Chicão, a Polícia Rodoviária Federal, como sempre, está mostrando serviço e trazendo mais segurança para a sociedade rondoniense. Só neste fim de semana, três veículos relacionados a práticas criminosas foram recolhidos em menos de 13 horas. No posto próximo à cidade de Pimenta Bueno, os policiais abordaram um caminhão. Após uma inspeção, notaram marcas de adulteração no semireboque do veículo. O motorista, um homem de 41 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Em Vilhena, uma denúncia anônima indicou que um veículo de passeio, que havia sido furtado no mesmo dia, estava em uma linha na zona rural, a menos de 2 quilômetros da cidade. O automóvel foi preso e enviado até a Polícia Judiciária para ser devolvido ao proprietário. Já em Porto Velho, uma equipe policial que estava realizando uma abordagem a uma motoneta, durante a verificação dos documentos, perceberam que existia uma restrição de roubo e furto, do dia 20 de abril. Questionando, o condutor, que é um jovem de 21 anos, informou que realizou a compra da motoneta por meio de um site de compras e vendas. O condutor e a motoneta foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. É isso, Chicão. Volto contigo aí no estúdio.